E aí Brasil e galera do mundo, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Cauê Ferreira, eu sou preparador vocal. E hoje a gente vai gravar um react aqui pra vocês. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, eu vou deixá-las aqui, porque lá a gente consegue ter um contato mais próximo. Foi lá que eu fiz uma enquete perguntando quais vídeos vocês queriam que eu reagisse aqui no YouTube. E aí a mais pedida foi stand-up com a Cintia Erivo na apresentação do Oscar. Eu queria começar aqui falando que eu gosto muito, muito da Cintia Erivo. Eu a conheci já faz um tempinho, em Londres, no musical I Can't Sing. Vou deixar um pedacinho aqui pra vocês. Se vocês ficarem com vontade, eu posso reagir a esse vídeo também. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem. E depois de um tempo, eu assisti a Cintia na Broadway, fazendo A Cor Púrpura, no qual ela ganhou, acho que, dois prêmios. O Tony e o Grammy. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho dela. Eu assisti o Oscar, eu assisti essa apresentação. E eu também assisti o filme, mas já faz tempo, né? Então vai ser como se eu estivesse vendo pela primeira vez, já que eu vi só uma vez. Então partiu pro vídeo, vamos lá. Gente, eu estou ansiosa. Vou pausar? Eu falei que ia pausar e já tava pausando, né? Gosto muito desse começo, com esse couro já vindo aqui. Se vocês separarem, ela tá numa região confortável pra ela, né? Médio, grave. E aí eu quis pausar aqui nesse momentinho. Eu vou voltar um tiquinho pra gente. Ó. Ela faz um melisminha aqui. E se vocês separarem, ela usa essa musculatura da face, né? Levantador do lábio, levantador do arco nasal, pra conseguir ajudar nesse espaçamento de ressonância. E ela consegue trazer a voz um pouquinho mais pra cima. A voz dela tá num médio, assim. Ela não tá deixando ficar tão pesado. Apesar dela tá nessa região médio grave. Mas aí ela utiliza da ressonância. Pra dar um pouquinho mais de cor pra essa voz. Bonito. Ó, aqui já mudou. Tô pausando, gente. Eu vou pausar muito nesse vídeo, talvez. Porque ela já mudou um pouco ainda essa cor dessa voz, né? A voz ficou mais clara, veio com mais brilho. Vou voltar de novo pra gente ver essa diferença, tá? Ó. E se vocês separarem, ela também aumentou um pouquinho o fluxo de ar, né? A voz tá um pouco com mais volume. Melisminha levinha. Ebratinho bonito, né? Acho que vai entrar no refrão agora, vamos ver. While the clouds roll back and the stars fill the night That's when I'm gonna stand up Take my people with me Together we are going To a brand new home Follow us the river Can you hear freedom calling? Calling me to answer Gonna keep on keeping on I can feel it all by the way Bom Que nota é essa? Ré Boa Bem grave Esse momento é o momento onde a voz dela tá numa região bem confortável Então é bom porque a gente consegue ouvir bem o timbre dela A voz dela de forma bem natural Sem muita compressão Sem muito, é... A voz ficar muito estridente Ela deixa a voz num lugar bem natural e bem confortável pra ela Então é aquele primeiro momento que a gente consegue receber bastante a voz dela E a gente consegue ver ela brincando com a parte interpretativa Brincando com melodia Brincando com ênfase nas palavras, assim Ela já tá entregando muita coisa pra gente Vamos voltar pra vocês ouvirem de novo, ó Vocês conseguem ouvir que ela troca de musculatura, ela troca de registro E se vocês separarem, ela tá mantendo um padrão bem É... Horizontal, né? Horizontal, aqueles que confundem horizontal com vertical Se você separar, ela tá mantendo um padrão bem horizontal E nessa região, ela tá deixando a boca bem fechada Mas lá atrás, ela deixa com um espaçamentozinho Pra ela conseguir ter um lugar pra essa voz girar De novo, né? Gente, eu não posso ficar falando em cima do vídeo Então deixa eu voltar pra vocês escutarem Vocês separarem, ela sobe e volta E sobe com essa boca fechada bem na horizontal Ah, já pausei também Passamento perfeito Mudou de registro Foi pra uma região mais aguda Se vocês separarem, a voz dela ganha outra cor, né? Ela tá colocando um pouco mais de pressão também Se vocês separarem, ela já tá afastando o microfone Isso tá contando pra gente que ela tá vindo com um pouquinho mais de volume E ela tá regulando essa produção de volume Com esse distanciamento de microfone na mão Ela sobe, então, né? Nessa parte mais aguda E agora ela já voltou pra essa região Onde ela já tava no começo da música Ó, ela colocou um driverzinho ali, repara Não, né? And I'll fight with the strength that I got until I die So I'm gonna stand up, take my people with me Together we are going to a brand new home Far across the river, new hip rhythm crawling Calling me to answer, gonna keep on keeping on And I know what's around the bed Here she starts playing with these records I'll go back a little just to see how she suavizes what we say Which is the edge of the vocal cord, right? We end up changing the use of how this muscle of the larynge, How the vocal cords, the muscles of the nose, the intrinsic muscles, are working And I know what's around the bed It might be hard to face cause I'm alone And I just might fail, but Lord knows I try And I'm just as fit as I can And I know what's around the bed So I'm gonna stand up, take my people with me Together we are going to a brand new home Fall across the river, I hear freedom calling Calling me to answer, gonna keep on keeping on I can feel it in my bones I go to prepare a place for you I go to prepare a place for you Guys, that's the most beautiful performance, right? This moment where the chorus goes and the band stops, Ficam just the voices, it's a emotion, right? And then everyone's still playing. Cynthia Erivo, once again, cantando super, super well For us, she always does show This performance, I thought it was really cool And in the case, the original recording also If you have a reference to her from Corpúrpura Assim Como Eu, she sang It was a little different from what she's singing here So she shows us, once again, the vocal diversity The ability of coordination These muscles of the larynge These muscles of the resonance Also, the resonance, the resonance of the larynge The resonance of the larynge This control, this capacity If you separate from what I said about the microphone I also talked about this in the reaction that I did The Beyoncé If you still haven't seen, I'll leave it here For you to watch and watch I often say that I like when the singer can Equilibrate the flow of air Internally and not using the hand Because we end up spending a little bit We end up spending a lot of voice That wouldn't be necessary If you had this control, you would decrease it internally And then you wouldn't have to stay so much in the hand But, like, the show Sentirivo, muito obrigado Por essa performance emocionante A letra é muito emocionante E o jeito que eles fizeram essa homenagem Também é maravilhoso Acabando ali com a foto E essas luminárias em volta Assim é muito, muito bonito Enfim, eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar mais uma vez as minhas redes aqui Se você ainda não me segue, venha Pra gente ficar mais pertinho Pra gente ficar juntinho Vai ser muito feliz ter você nas minhas redes Já tô feliz de você estar aqui E se você gostou desse vídeo, deixa um like Comenta aqui outros vídeos que vocês querem que eu faça react Vai ser muito gratificante poder ter vocês na minha vida Eu espero que vocês tenham gostado Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo que vocês quiserem Até o próximo vídeo Um beijo e obrigado por você estar aqui Um beijo e obrigado por você estar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí